Tudo que eu canto vale a pena, tudo que eu canto vale a pena, sei que eu nunca vou parar de cantar, sei que eu nunca vou parar de cantar, vale a pena, 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 vale a pena. Olá! Quero muito dar as boas-vindas para você aqui no curso A Sua Alma Canta. Bom, muita gente não gosta de introduções e esta é uma aula de introdução, mas ela é muito importante, porque nela é que nós vamos ver o que você precisa saber para fazer o curso funcionar. É uma espécie de preparação mental para tirar o máximo de proveito dos exercícios e até para você poder ir além por conta própria. Este curso é para você cantar, é para você crescer na arte de cantar, para você cantar o que você quer cantar, do jeito que você quer cantar. Isso inclui apoiar e ajudar você a descobrir e desenvolver o seu modo de cantar e a incrementar a sua expressividade e criatividade. Tudo isso de que estamos falando são coisas que a gente pode adquirir, construir e melhorar com trabalho. Claro que cantar dá trabalho. A gente nunca deve achar que uma grande interpretação, qualquer grande trabalho artístico, venha num passe de mágica. A mágica nasce de um trabalho que a gente faz em profundidade. Isso é uma grande notícia, porque significa que desenvolver o seu próprio jeito de cantar e de cantar bem é totalmente possível. Uma pessoa pode ter talento, gosto e sensibilidade, mas sem a parte do trabalho, nada acontece. E se você tem esse desejo artístico, o que importa é que você crie do jeito que você pode. E este é o seu talento. Importa que você crie do jeito que você gosta. E não tem gosto certo ou errado. E é certo que outras pessoas gostam do que você gosta. Ou seja, você tem um público potencial enorme. E importa que você crie com a sua sensibilidade. Essa que você já tem é a mesma sensibilidade que já fez você se emocionar com canções ao ponto de desejar cantar e de procurar um curso, de procurar recursos para cantar. Enfim, cantar dá sim muito trabalho, mas é um trabalho maravilhoso. A pessoa que canta ama o que faz. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Este curso é sobre interpretação. Sobre o gesto artístico da pessoa que canta. Não é um curso de técnica vocal e nem de teoria musical. Embora a gente vá sim estudar essas coisas. Estudar coisas de técnica vocal nos passos 3 e 4. E também vamos ver questões de música. Este curso é para você aprender a criar interpretações. Percebe-se criar? Não estou dizendo aprender a interpretar, mas aprender a criar interpretações. Ou seja, cada interpretação é uma obra, uma criação artística da pessoa que interpreta. Como assim? Vamos supor que fosse um curso de escultura. Você aprenderia coisas, aplicaria técnicas e faria exercícios para poder criar esculturas reais, uma por uma. Cada escultura seria uma criação sua. Aqui, uma escultura sua é o mesmo que uma interpretação sua. Então, vamos supor que você escolheu cantar uma canção do Chico Buarque. Esta canção é uma escultura de um outro tipo. Ela é uma composição musical do Chico Buarque. O que você vai criar é a sua interpretação da canção. Que é diferente da interpretação do próprio Chico. Ou talvez da Elis Regina. Ou do Neymato Grosso. Ou qualquer outra cantora ou cantor que tenha interpretado a mesma canção. Por isso, nós vamos começar separando performance de interpretação. É uma separação muito prática. Embora sejam duas coisas misturadas. Performance é a superfície. E a interpretação é a profundidade. A performance é uma superfície porque é ela que nós realizamos na frente das pessoas. Ou de uma câmera, ou de um microfone. É a parte visível ou audível. É a parte de fora. Essa performance é a parte que aparece na criação artística. Que criação artística? A sua interpretação. Ou seja, a performance é a parte externa visível da interpretação. Com uma mesma interpretação, você pode realizar várias performances. Você pode fazer muitos shows e nunca vai ser igual. Cada apresentação é uma performance nova. Mesmo que a sua interpretação de cada música seja a mesma ao longo de toda uma turnê ou temporada. Ou mesmo da vida toda. Quando se diz que um cantor canta uma música sempre do mesmo jeito. Aqui nós entendemos que ele, na verdade, tem uma interpretação só desta música. E o que muda a cada vez que ele canta são os detalhes de cada performance. O que as pessoas vão assistir, ver e ouvir é uma superfície que se mantém e que existe graças a um trabalho em profundidade e que é a interpretação. Criar uma interpretação assim, separada claramente da ideia da performance pontual, é uma coisa que vai ajudar você a se preparar para cantar em múltiplas situações uma mesma interpretação em múltiplas situações. Depois você vai decidir detalhes para cada performance de acordo com alguma demanda. Por exemplo, é diferente cantar com o público interagindo ou sem público interagindo. Cantar num palco imenso montado na rua ou num estúdio de uma rádio com transmissão ao vivo ou num estúdio de gravação durante a criação de um álbum, você pode querer realizar performances diferentes, mas que mantenham a mesma direção, ou seja, que estejam baseadas numa mesma interpretação da música. É preciso entender a seguinte noção, a performance que oferecemos ao público é uma superfície, mas que foi preparada com um trabalho em profundidade que é a interpretação. O que oferecemos ao público é uma superfície, mas o nosso trabalho é em profundidade. E para focar ainda mais, afunilar ainda mais no que nos interessa, a interpretação é um trabalho em profundidade. Vou insistir nisso um pouco mais, porque nisso está a chave do bom aproveitamento do curso. São fatos com os quais a gente vai lidar o tempo todo e é de onde vem os tipos de exercício que nós vamos fazer logo mais. Vamos lá. Pense no solo, na terra, o chão em que a gente pisa. Nós todos, você, eu e todas as pessoas, nós vivemos na superfície e esse é o natural. É o natural e é o que é bom para nós, é o saudável. O que eu quero dizer com vivemos na superfície? A gente não vive enterrados, a gente não vive dentro da parede, a gente não vive voando como pássaros, nós vivemos fora, mesmo que dentro de uma casa, a gente está na superfície dessa casa e não no meio da parede. Nós não vivemos nem cavando, nem nadando, nem voando, nem nada. Estamos pisando no chão e assim é o ser humano. Mas vamos reparar que essa superfície pode ser de muitos tipos. Tem lugares com mais árvores, outros com menos, tem lugares mais secos e outros mais frios, tem lugares planos e outros cheios de desníveis, montanhas, etc. E cada superfície existe e é mantida graças ao que tem embaixo. No caso da terra, são incontáveis seres, minhocas, bactérias, fungos, plantas, rios subterrâneos, as placas tectônicas lá embaixo, que se movimentam super lentamente e que vão formatando, essas coisas todas somadas, elas vão formatando na relação com o que tem em cima, como é que esta superfície se apresenta. Um outro exemplo é o corpo da gente. O que as pessoas veem é o nosso lado de fora. A gente interage com o meio pelo lado de fora dos nossos corpos. Mas a vida desse corpo, o movimento, acontece dentro. O coração bate e o sangue se espalha por dentro. Não é para ele sair. Tudo o que acontece no corpo acontece primeiro dentro e depois aparece indiretamente fora. Você não vê o coração bater, você não vê o sangue circular, você não vê o músculo se mexer, mas você vê o resultado disso pelo lado de fora. Isso se expressa do lado de fora. Levantar a mão, já é assim, né? Você primeiro pensa, você delibera, e depois disso os músculos se movimentam. E os músculos só se movimentam graças a coisas que acontecem dentro deles, uma série de reações químicas, eletroquímicas, depois que eles são acionados pelos nervos. Tudo isso é dentro. Do lado de fora, a gente só vê a superfície do movimento e da vida. Pensa num atleta. O trabalho do atleta é desenvolver coisas internas, músculos, ossos, flexibilidade, coordenação motora, controle, velocidade, resistência, etc. A performance é uma realização única, como uma corrida de um atleta, por exemplo. Quando nós assistimos a uma corrida, quase todo o trabalho do atleta já foi feito antes. Senão, ele não tem a menor chance. O treino dele foi um imenso trabalho em profundidade. Ok, então, uma interpretação é uma criação artística, como uma escultura, ou uma pintura, ou um filme. E o trabalho de criar a interpretação é um trabalho em profundidade. E daí? Como fazer isso? Aí o nosso assunto é o da criação artística. Nós estamos falando da noção de composição. Criar uma interpretação é compor uma interpretação. E o que é isso? O que é compor? Em geral, compor é inventar ou selecionar alguns elementos e depois juntá-los, de algum modo, em um corpo. Este corpo é a composição. Pode ser uma música, um quadro, uma peça de teatro. No nosso caso, a composição é a interpretação. Então, para compor, o que você precisa é selecionar ou inventar, e depois selecionar, os elementos. E depois juntar esses elementos de algum jeito. Cada um dos cinco passos desse curso ajuda a desmontar a canção e a encontrar e criar esses elementos dentro dela. E com isso, podemos selecionar e pegar os elementos que sirvam para montar a interpretação artisticamente do nosso jeito. Estas ideias do módulo introdutório são importantes para que você saiba como avaliar o seu próprio progresso ao longo do curso e como repensar e recriar todas as técnicas e todos os exercícios que eu vou ensinar. Porque você pode mudá-los para serem feitos mais do seu jeito, mas sem perder a eficácia. Vale a pena até assistir a esta aula aqui de novo, de vez em quando, para você verificar a relação que ele tem com a prática na medida em que você avançar no curso. E é isso. Temos aqui essas noções. Estamos, por assim dizer, conceitualmente falando a mesma língua. Nós vamos compor interpretações através de desmontar as canções com os exercícios dos cinco passos, principalmente dos quatro primeiros e remontá-los no quinto passo de acordo com escolhas que vão virar a sua interpretação. Mas agora a gente pode seguir adiante. Te espero, então, no módulo 1, que é sobre o passo 1. Até lá. Tchau. 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 Tchau.